Eita, eita, eita Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu sou aqui para gravar mais um vídeo E hoje eu vim gravar Trabando o meu quarto Mas minha mãe não me deixou Entrar no meu quarto Até a hora de gravar Ela falou que arrumou o quarto Então vamos lá fazer o tour Uou Que legal Eu não sei que meu quarto estava assim Nossa Que revolução Ficou tudo diferente Antes minha cama era para cá E o barcinho ficava aqui E essa mesinha estava no mesmo lugar Mas essa prateleira com os livros Ficava aqui A minha placa ficava aqui O meu quadro ficava aqui E os quadrinhos não estavam aqui ainda Foi um... E daí as Barbies Estavam... Estavam em cima daquelas... Dessas prateleiras Prateleiras aqui E o resto estava na mesinha Mas agora está tudo diferente Tudo diferente Está mais organizado É? É? Uhum Ah Eu já até achei com mais facilidade Meu gibu do turma da Mônica Jovem Ó gente Que legal esse É tipo uma sapateira É... A minha avó que fez Daí, ó Tem esse negócio aqui Daí a gente pode guardar barba de dois em dois De um só Ó Eita Meu mostrador é com Laura Caiu a saia dela Ô meu Deus Censura Censurado Não está não É... Ela está... De body por baixo Eu tenho esses ganchinhos para pinturar minhas bolsas E os tripés aqui Que fica atrás da porta escondidinho E meu violão também está aqui que eu nunca percebi Eu nunca percebi Olha lá o violão Aqui está meu guarda-roupa Eu dou os meus colares aqui também E as roupas E aqui está a outra parte do guarda-roupa aqui Eu guardo minhas fantasias Minha roupa de karatê E meus arquivos E jogos aqui embaixo Os jogos aqui embaixo E colocaram um espelho Seu óculos Seus óculos Meus óculos Meu espelho O espelho Gente, na hora que eu cheguei Fiquei tão empolgada com os livros Que minha mãe ela nem conseguiu mostrar, né? Mas olha aqui Também ó Meus gibios Agora eu estou viciada em turma da Mônica Jovem Esse aqui é o que saiu nesse mês É o do mês passado É, esse aqui é da primeira edição Ah, também tem esse aqui Mas eu queria todo E gente, vocês estão vendo que eu tenho muitas Barbies, né? Eu ganhei várias Barbies nos meus aniversários Porque todo mundo sabia que eu adorava a Barbie Que eu brincava bastante E hoje eu tenho todas essas Eu até fiz um penteado na Bela ontem Ó, ficou bonitinha? Gente, vocês acharam que ficou bonitinho? Eu fiz tipo com os elastquinhos da cor do cabelo da Arlequina Uma rosa e azul Rosa e azul Gente, eu também tenho essa bonequinha Que foi a minha bisa que me deu Ela que fez e me deu, né? E foi com muito amor e carinho Então eu queria deixar ela em algum lugar de destaque No meu quarto Olha que bonitinha Que é a roupinha dela Ela tem um sapatinho Eu amo verde água, gente Eu amo Gente, eu também tenho esse bercinho aqui Que quase não uso, né? Eita, 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 eita Eu ia falar assim Que era do João, né? E que eu ia aguardar Pra quando eu tivesse uma bebê reborn, né? E o quê? Por que você ia falar? Eu ia falar Pra quando eu ganhasse uma bebê reborn E ele ficasse pra ela E daí? O que que aconteceu? E daí? E como que vai ser o nome dela? Mostra aqui ela, amor Olha que coisa linda Mais longinha Olha aqui, gente Dá pra colocar ela nos cílios Parece de verdade Os cílios dela E a chupetinha ela é de imã Olha que bonitinha A boquinha que é ela Ai, que lindo Olha o macacãozinho Que fofo Veio o nome dela? Não veio o nome dela Ai Olha, lembra? Lembra? Eu lembro Desde a novelinha Da bebê reborn abandonada Que vai estar aqui nos cards Pra quem não assistiu ainda É... Antes de gravar essa novelinha Eu fui na casa da minha prima Que é a Mariana Que eu amo muito ela Minha prima linda Maravilhosa Da primeira vez que eu vi Eu falei assim Ai, eu também quero uma Que sei lá É muito bonitinha essas bebezinhas Olha, até parece que tem esmalte na unha Né? Esmalte Então, lembra que a mamãe falou Que a mamãe escolheu um presente da Banggood pra você E que eu não ia te contar o que que era? Era isso? Era Era o presente da Banggood Mas veio o nome dela ou não veio? Não veio o nome Não veio? Então ela não veio o nome? É, porque geralmente as que tem aqui no Brasil Elas já vêm com o nome Né? Tipo a da Mariana já veio com o nome Clara É, então Essa não... Essa não veio Eu posso dar nome É, só você pode Gente, eu vou deixar três nomes aqui nos cards Pra essa lenta aqui O nome que for mais votado Eu vou dar o nome pra essa FUFUXA LINDA MARAVILHOSA Pessoal, eu voltei aqui Com a minha bebe linda Maravilhosa E eu já decidi os nomes Vão ser Amanda Bianca Ou Denise Vocês vão clicar aqui nesse izinho E vocês vão votar No nome que vocês mais acham bonito E daí Um nome vencedor Eu vou postar uma foto no Insta Com a minha bebe linda, maravilhosa e gostosa Gostosa Peguei uma gripe danada E daí E daí nessa foto Eu vou anunciar o nome que vocês escolheram Importante, ó gente Eu vou dar 24 horas do vídeo Pra vocês votarem o nome Então votem Bastante rapidinho Mesmo se você Passou Fora do prazo De 24 horas Olha lá no meu Insta Que você vai ver o nome dessa Linda Eu sei Eu sei que vou falar dessa linda Dessa gostosa Dessa maravilhosa Olha o cabelinho dela Parece de verdade também É fofinho Ela tá de macacão De macaquinho Macacão, macaquinho É verdade A bolinha dela Dá pra dar uma apertadinha, ó Tava escondidinha assim, gente Até Tava escondidinha Bem aqui mesmo, assim Daí Meu Que negócio duro é esse daí? Eu ia falar da bebe Reborn Bem na hora E agora eu tenho um Ela vai dormir comigo hoje Olha que linda Os inscritos que vão Escolher o nome dela Sabia, vovó? Olha Ela é muito linda Olha a boquinha dela A boquinha dela É muito fofa E dá pra colocar a mão Nos cílios dela Ai, que dó Ela vai chorar Ai, que dó Caiu a chupetinha Ai, o forninho caiu Oh, meu Deus Mãe O forninho caiu Também vai estar aqui na descrição do vídeo E talvez nos cards Não sei A produção que vai fazer isso na hora da edição O site da Banggood Gente Se vocês quiserem Pode comprar a sua bebe Reborn lá Porque é muito confiável E não tem só desse modelo Também tem vários outros E como era surpresa Eu também não vi os outros modelos de bebe Reborn Depois a mamãe vai ter que me mostrar Porque eu também quero ver outro modelo de fofucha Espero que vocês tenham gostado Se você ainda não é inscrito no canal Já clica aqui E se vocês querem mais diversão ainda Cliquei nesses dois vídeos aqui, ó Ah, e mais uma coisa Se você ainda não é inscrito no canal do Joãozinho Clica bem aqui, ó Bem aqui embaixo Beijos pra vocês e Tchau, tchau Fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau